Olá, primeiramente, muito boa noite, sou o Lucas Contover e vim aqui mais uma vez apresentar para vocês o nosso boletim esportivo diário, o Quintar Jornal na Lagoa TV. E hoje trazendo alguns acusentimentos históricos do esporte no nosso dia de hoje, 16 de março. No dia 16 de março de 1872 aconteceu a primeira final da Associação de Futebol Inglesa, com o jogo entre Wonders FC e Royal Engineers AFC. Essa competição foi organizada pela Associação de Futebol da Inglaterra, que até então só tinha organizado jogos amistosos entre os clubes. Apenas 12 clubes participaram da abertura do torneio, na decisão, o FC Wonders venceu o Real Engenheiros AFC por 1 a 0. No torneio do ano seguinte, o FC Wonders defendeu o título contra a equipe da Universidade de Oxford, vencendo novamente a competição. Essa competição, que hoje é conhecida como Copa da Liga Inglesa, é a competição mais antiga da história do futebol. E também para nós brasileiros, no dia 16 de março de 1981, nascia em Campinas, São Paulo, Fabiana Almeida Moura, atleta brasileira, campeã mundial, recordista brasileira e sul-americana no salto com vara. Sua melhor marca é 4,85 metros. Em 2010, Fabiana foi a segunda melhor atleta do mundo na modalidade. Tendo em vista... Tanto em pistas... Tanto em pistas outdoor ao ar livre, como indoor cobertas. Atualmente é a melhor... Atualmente é a melhor... Ai, maravilhoso. Em 2010, Fabiana foi a segunda melhor atleta do mundo na modalidade. Tanto em pistas outdoor, como indoor. Atualmente é a quarta melhor atleta de todos os tempos do salto com vara feminino. Atrás apenas de Ielena Insimbieva, Jennifer Stoveski e Stavlana Filnova. E por hoje é isso. Bem que me despedi de vocês. Eu já estou com uma boa noite, uma boa semana e um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri